A chegada aqui nos braços do povo, acho que é uma demonstração do que foi assumir essa tarefa, como indicada da minha organização, no qual eu faço parte desde a adolescência, que é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, estar aqui assumindo, tomando posse hoje como a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual, chegar nos braços do povo, é a representação da continuidade do que a gente quer fazer, da continuidade ao nosso projeto, à nossa luta, à luta popular, e fazer desse mandato uma representação, um instrumento de fortalecimento dos movimentos populares e sociais, do campo e da cidade, e um fortalecimento também das pautas reivindicativas do nosso povo, do Estado do Rio de Janeiro.